E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje aonde eu estou indo com esse BMW maravilhoso Bom galera, o negócio é o seguinte, vídeo investigativo, o que apareceu ali? O que é isso aqui, velho? Não, não vou te ajudar não, eu estou... Tá fora, tá fora Bom, vídeo investigativo, eu estou aqui com o Franklin E nós estamos indo em busca ali de um barco submarino Porque vamos à caça do maior tubarão que já existiu, que tem o nome de Megalodon Segundo os especialistas, os estudiosos, os arqueólogos, arqueólogos que fala? Os historiadores falam que esse bicho alcançou ou chegou a alcançar a 20 metros de comprimento Mano, já imaginou um bicho de 20 metros de comprimento? Bom, você está ligado que o Megalodon se existiu e existiu na época dos dinossauros, certo? E os dinossauros, óbvio que são grandes, gigantes Então, criaturas do mar seriam grandes também Tem um... eu esqueci, eu joguei bastante arque, eu esqueci o nome de um peixe Parece um tubarão gigante Qual o nome dele? Inclusive tem até no filme do Jurassic Park que comem um Indômanus... Indômanus, sei lá Se é assim que você fala o nome dele? Como é que é o nome daquele bicho lá, cara? Cara, eu joguei praticamente a vida inteira o arque, meu Joguei muito arque, mano E tem ele lá Vocês devem saber o nome dele, daquele que engoliu lá o Indômanus Enfim, galera Estamos chegando aqui já Será que a gente vai ter que virar aqui nessa rua? Para frente! Dez seta É... Vamos ver se a gente encontra O tubarão Lendário Se a gente encontrar Será que vai dar para... É... pescá-lo? A gente vai ter que botar uma roupinha de mergulho, né? Porque a gente é macho Vai ter que mergulhar para encontrar ele Pula, vai Lá em cima desse cara Oh! Que esperto aí, mano Ó, se der Se a gente conseguir achar ele Cadê o submarino? Tá aqui, não? É que o submarino ele tem... Ah, tem aquele botzinho também, né, mano? Vamos pegar o botzinho Ele tem um... Aquele... Equipamento de mergulho, tá ligado? Porque a gente vai mergulhar aí Para ver se encontra o... Eita, bexiga! Vai mergulhar para ver se a gente encontra Eu só preciso colocar um pé de pato aqui e tirar esse tênis, né, mano? Fala bem, Frank Bom Será que a gente vai encontrar o maior tubarão que já existiu? Vamos ver esse vídeo aqui, mano É mais ou menos aqui, ó Que aparecem os tubarões Desse ponto aqui Esperamos que encontremos Galera, aonde você mora? Comenta aqui É... Nos comentários... Ih, caramba É... Aqui tá um calor do cacete Tá difícil Deixa eu olhar quantos graus tá aqui Pera aí Quantos graus? Quantos graus? Tá agora Vamos ver 21 Impossível Vai chover, mano Hoje tava 33 graus Mais cedo É possível tá 21 graus? Sei lá Bom, enfim Tá quente aí na sua cidade? Você que mora no Rio de Janeiro Nordeste Nordeste sempre é quente Rio de Janeiro também Mas parece que bateram o recorde aí, né De... Temperatura Eu moro numa cidade quente No interior de São Paulo Chamado São José do Rio Preto Quem mora aqui sabe Que aqui, ó É bem quente Interior de São Paulo É quente pra cacete É Região dos Presidentes Prudentes São José do Rio Preto E... Iberão São lugares muito, 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 muito quentes Cara Muito quentes Quando faz frio aqui A galera comemora Bom, enfim É hora de procurar o bicho Eu preciso colocar um pé de pato aqui, mano Preciso colocar um pé de pato Para mergulhar melhor Vamos ver se tem aqui Aí Muito bem Vamos em busca Do tubarão lendário E se a gente encontrar Ó o que a gente vai fazer com ele, ó É isso aqui, mano Vamos pescar o bicho, ó Vamos ver se a gente pega já ele Difícil, né, mano Muito difícil Ô Aí, ó Já cartamos uma carpa aí, ó Tá vendo ali? Bom Bora Dura que essa parte do mar aqui, velho Não tem quase nada, né? Tem nem uns bagulhinhos da hora aqui pra gente ver O difícil, sabe qual é? Eu não sei em qual, qual Mano, não tem Não dá pra ver nada aqui, velho Vou colocar a câmera aqui um pouco mais longe Eu, sinceramente Eu nunca Eu nunca vi o tubarão martelo Pelo menos o normal do jogo Demora um pouco Vamos ver a visão em primeira pessoa Que é esperto aqui, velho E até aquelas gaiolas, né? Que os caras colocam Nada muito devagar, né? Nem esse pé de pato aqui Onde é que eu tô aqui no mapa? Será que aqui tem costume de aparecer? Tem uns lugares que são É batata, velho É só você vir que aparece Mas alguns lugares demoram um pouquinho Olha, eu queria ver Eu queria ver umas baleias, velho Cadê? Tem que tomar cuidado, mano Eu sou especialista em ver tubarão É... Com tubarões, então Nós vamos sermos atacados por ele Não tô vendo nada nessa água, mano Nem um peixinho Esse lugar aqui Vou subir Vamos subir, vamos subir Nada Galera, eu tô nadando aqui Nada ainda, mano Como é que faz pra mim? Eita Caraca, eu também tava batando Meu amigo Caraca, mano Mano, peraí, peraí Peraí, mano Deve sair da água aqui, velho Olha o tamanho, mano Ah Ele me pegou Que susto, cara Que susto, mano Ele me pegou no ar, velho Ele me pegou no ar, cara Eu saí da água pra não morrer Esse diabo me pegou no ar, cara Eu usei esse modzinho aqui, ó Ó, ó Que é praticamente Eu saí da água Quando eu tava subindo Ele me mordeu, velho Que desgaramento Caraca, ele é o megalodon rosa, velho Parece um salmão gigante Galera, a intenção não era morrer Era encontrar ele Sair da água Pegar um barco E tentar Sei lá É... Ih, rapaz Olha quem tá dirigindo, né Tentar Pescar ele, velho É muito difícil pescar É quase impossível Eu já consegui pescar Tubarão aqui no jogo Caraca, mano Nem pra curtir um pouquinho O tubarão, velho Fui comido Já foi comido Meu, my friend Bom, o negócio é o seguinte Encontramos o bicho enorme Enorme de grande Cara, eu tava assim, ó Juro Eu subi Ele me pegou no ar, velho Infelizmente Não tinha como você ver, tá ligado? Acho que ele deu um salto assim, ó E mordeu, velho Caraca Será que a gente vai encontrar outro? Ou mesmo que comeu a gente? Bagulho crazy, mano Crazy Cê é louco, tio Bom Vamos aguardar aqui, velho Era pra mim ter colocado um barco perto O problema é que as ondas Leva o barco longe O problema é que as ondas Jogam o barco muito longe, mano Que aí a gente vai ficar olhando ele Mas acabei Acabei sendo Comido Foi comido Bom, o negócio é o seguinte, galera Vamos tentar achar o outro aqui Ou o mesmo Vamos tentar achar o mesmo Salafrário me comeu Eu tomei o susto, sério Eu tomei o susto Bom, enfim Vamos tentar achar o outro aqui Bom, galera Voltamos aqui novamente Não dá pra brincar com 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 Megalodon Gigantesco A gente vai finalizar o vídeo Encontrando ele novamente E realmente É impossível Brigar com o bicho Talvez os mods do Hulk Conseguiria Vencê-lo Talvez Bom, o negócio é o seguinte Quando ele aparecer Eu vou dar um jeito aqui De não morrer, tá Ih, rapaz Vou dar um jeito de De voltar pro barco O mais rápido possível Pra poder Pra gente poder ver ele Mano, ele é muito grande Cara, é muito grande O bicho é muito grande Cara Então vamos lá Vamos esperar ele aparecer aqui Normalmente Nessa área O Milão aparece Ah, ele aqui Ele aqui Eita Sai, sai Sai, sai Praga ruim Meu Deus Olha aí, galera Ele quer Ele quer Meu corpinho Olha isso, véi Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá Tô correndo dele Tô correndo dele, véi Olha o tamanho Cara, é muito grande, véi É muito grande Essa baleia Mordedora Comedor de gente Caraca Olha ele vir Olha ele vir Vai morder Peraí Vou sair um pouquinho Aqui da água Ali, cara Será que ele me pega aqui? Vamos ver se ele me pega Ó, dessa vez Vamos ver se ele me pega aqui Caraca O tamanho desse bicho Quantos metros tem? Será? Vai lá, véi Eita Será que ele tá tentando me pegar? Cara, eu acho que ele tá tentando Ele vai pular Vai me moeder aqui, véi Quer ver? Vamos ver a altura que eu tô Sobe Eita Ele tá doidinho Caraca Barbatana Tá com fome, tá? Caraca, mano Cara, que susto, mano Dá muito susto isso aqui, véi Sério, mano Dá muito susto De repente É que nem aqueles vídeos que os caras fazem Tá ligado? Que você tá lá De boa De repente Bate um bagulho na tela Galera Galera, esse vídeo vai ficando por aqui O tubarão Megalodon Gigantesco Espero que vocês tenham gostado Eu agredi uma velha Se inscreve aí As minhas redes sociais Estão tudo aí nos comentários É só você me seguir lá Se quiser Facebook Twitter Tem a ShakeMod Pra você que joga Um GTAzinho No PS PC Precisa de dinheiro Vai lá, beleza? Até uma próxima Boi Perdeu o Tad